Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Onde que eu estou aqui, meu filho? Ali, ó. Estou exatamente aqui na obra do viaduto teleférico. Olha o viaduto teleférico aí, ó. E aí eu vim cá dar uma conferida. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Está limpinho do outro lado ali. Já estou vendo um caminhão ali. Então é o seguinte, vamos chegar lá para a gente ver. Caminhão não, escavadeira hidráulica. Vamos chegar lá para a gente ver esse negócio bem de pertinho aqui. Que o povo, pelo jeito, olha aqui, a escavadeira aqui, eles estão fazendo a limpeza aqui do terreno. Agora vai, viu? Agora, acredito eu, que agora essa obra agora sai. Olha só. A escavadeira aí da... O que é esse? Acho que é esse que fala, assim que fala. Olha só. Juntando a terra aqui, ó. E jogando para cá, ó. Olha lá. Agora, tudo indica que agora vai fazer o encaixe aqui do viaduto. Vamos andar por aqui para a gente ver. Vamos sair andando por aqui para a gente dar uma olhada direitinho. Aqui é o bairro aqui, acho que é a morada nova. Esse bairro para baixo aqui, ó. Aqui tem uma picapezinha parada e tal. Fizeram a marcação aqui, ó. As estacas aí, ó. Jogaralá, Jogaralá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Ó. Colocaram as estacas. Já está preparando aqui, meu filho. Para fazer o encaixe... Do viaduto. Isso aqui já está pronto há muito tempo. Mas... Aqui, ó. Tem um... Caminhonetezinha parada aqui. Aqui na frente, aqui, ó. Já fiz vários vídeos mostrando Essa placa aqui, ó. A placa de terra armada. Terra armada. Porque você pode usar terra armada, então bica corrida. E eu acho que com bica corrida é melhor. As placas aí, ó. Placa de terra... Terra armada. Aqui, ó. Há 300 anos. Agora vamos ver Se eles vão usar ela. Ó. Aqui debaixo do viaduto. Dá uma olhadinha para trás. Passaram uns bichos na minha frente aqui. Daqui a pouco eles vão tacar pedra no meu drone. Porque o povo taca pedra... E vocês não acreditam. Taca sim. Eles não gostam que filmem de jeito nenhum, meu filho. Ali, ó. Aqui debaixo que tem um... Tem uns containers ali. Vamos chegar lá para a gente ver. Bem aqui debaixo, aqui, ó. É a empresa... Montando aqui o... A moxerifada aqui embaixo, aqui, ó. Vou jogar lá. Vou jogar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Olha lá. Aqui é o escritório... O escritório dela. O escritório de obra. É um videozinho rapidinho. Simplesmente mostrando aqui que o pessoal... Voltaram com os trabalhos aqui, ó. E aí, daqui a pouquinho... Vai fazer o encaixe aqui, ó. Do viaduto. Parabéns. Posso dizer o seguinte. Parabéns. Falou, Romponte. Falou, Romponte, meu filho. É bateria no osso. Deixa eu voltar para cá. É voltar para cá milhão aí. Falou, Romponte. Já era. E aí, ó. Seguimos derivar de lado aqui. Porque quando fala Romponte... Pode cair no mundo. Que a bateria... Tá no osso, meu filho. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já... O meu muito obrigado. E até... O próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando aqui, voltando a milhão, ó. Agora o viaduto sai. Agora sai. Mas segundo Marília, quando ela teve, o rapaz lá, o chefe da empresa, falou que ia ficar pronto lá para agosto do ano que vem. Ah, beleza, mano. Esse vicinho simples desse, demora 300 anos. Valeu! Muito obrigado a todos. E aí... Obrigado.